Da dançada eu cheguei A bebê quer dar pra mão Dona e a de aço Aqui também, carolina Sei lá quem forrou Carolina Vai chegar o Telecar, carolina Quem também já tava lá Era verado sem porção Ele também vai dançar, carolina Mariquinho, gente, da cor de serena Que dor de três, da cor de serena Que dor de três, da cor de serena Que dor de três Ei, tá fountain mix, tô mix Tá cheio mix, tô embaixo Que dor de três, da cor de serena Que dor de três, da cor de serena Que dor de dente da cor Eu vou comer a doce Já quero mais Com doce, a banqueta, o folhão de neve Se a semente não parar de doer Não arrancar, eu vou dar A equipe Ai, que dor de dente da cor Será que é forró? Que dor de dente da cor Será que é forró? Que dor de dente da cor Será que é forró? Que dor de dente da cor Será que é forró? Que dor de dente da cor O aviãozinho tá na luta balançar Só mais um cair Ele pode parar Eu já falei Só mais um cair Ele pode parar O aviãozinho tá na luta balançar Só mais um cair Ele pode parar O aviãozinho, zinho, 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 zinho O aviãozinho, zinho, zinho, zinho O aviãozinho Querem ligar na palha Sabe a esposa do Leo Me jun gelar O aviãozinho, zinho, 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 zinho O aviãozinho